Durante o feriado de Corpus Christi, foram registrados 2.623 acidentes nas estradas federais. Número inferior ao do mesmo período do ano passado, quando foram 2.819 acidentes. A quantidade de feridos também foi menor. 160 pessoas morreram. No Corpus Christi passado, o número de óbitos foi de 116. Os estados com maior número de mortes foram Paraná, Bahia e Minas Gerais.